Olá meu amigo, obrigado por estar aqui. Neste terceiro vídeo de artes de artes de design mandala, vou terminar a mandala. Espero que vocês tenham assistido os outros vídeos, porque são os passos por passos que ensinam como pintar mandalas com acrílicos. Se vocês estão novos aqui, meu nome é Patrícia, bem-vindo! Os links aos vídeos anteriormente estão disponíveis na descrição do vídeo. E vocês podem downloadar esta página de mandala. Eu desejo muita paz e luz para sua jornada, e vamos ter divertido! Esse foi o resultado do segundo vídeo, e continuaremos a fazer as flores. Com o brilhante número 6, eu coloquei um pouco de cada cor, para que as flores brilhantes tenham um resultado combinado. Cada flore é feito com flores brilhantes, de fora e de dentro, até chegar a um ponto em que eles se juntam. Eu estou seguindo a linha que limita o tamanho da flor. E aí 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 I start to bring the brush strokes a little closer to the center of the flower So I start to bring you an manufacturer from the top of the top and the top of the top of the top You can find a name from the top of the top You can find a name from the top of the bottom To see what you see in the top of the top, I always follow up with it At the top of the top of the top— That's all for the top— Step aside from the bottom— Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto